Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Estou aqui no galinheiro, hoje é dia de sol, graças a Deus. Vim falar para vocês do cruzamento que a gente está iniciando aqui. Na verdade, já iniciou porque eu ganhei alguns pontinhos do amigo Jonathan, ele trabalhava comigo de uma empresa. E também começou a criar galinhas e tinha feito um cruzamento que é a Brahma com o Lábio Rujo. Então, achei muito diferente, ele perguntou se eu gostaria e trouxe isso para mim há sete meses atrás. Mas, no percorrer do caminho, eram três pintinhos, no percorrer do caminho a gente acabou perdendo a branca, da cor, a ave da cor branca. E agora ficamos com o casal. Então, eu vim tratar agora de manhã e queria mostrar para vocês a surpresa que eu tive. E mostrar a primeira mão para o Jonathan, né Jonathan? Olha aí que lindeza a nossa botezinha. Com o Lábio Rujo, pra quem não conhece, é uma Brahma Bucky, linda, bem empenadinha, bastante pena nos pés, um rabo bem imponente. Esse aqui já foi feito um cruzamento do Lábio Rujo com o Brahma, tem bastante pena nos pés. Tem uma postura, né, postura que eu falo, um tamanho bem grande, um peso bem bom. Ainda é um jovem, eu nem sei se ele está galando ainda, porque eu ainda não vi ele galando. Para vocês terem noção, para vocês terem noção do tamanho dele, ó. E olha aí o que eu vi agora de manhã. Olha, que benção. Um ovinho dela. Eu estava até fazendo as contas dessa semana, e vi pelo tempo, né, que já estava o tempo dela botar o primeiro ovinho aí. Olha que maravilha. Assim que eu vi, ó. Olha aí. Esses aqui eu vou separar para botar na chocadeira. Ainda nem sei se vai estar galado, porque como eu falei, ele é um frango novo, tem muito tamanho, mas ainda não tem espora, nem nada. É bem bobão, bem grande e bobão. Mas ele está na cor bem bonita. Deixa eu deixar aqui para eles acabarem de comer. Esses aqui vão ficar... Eu vou tirar pintinhos, né. Aqui tem uma grande procura por galinha de pescoço pelado em tamanho. Em bom tamanho, né. Então, algumas pessoas não dão muito valor ao labirrude, porque acham em qualquer casa de ração. Então, eles fizeram esse cruzamento aí, para quem gosta também de aves tipo ornamentais, com perna no pé. Ela é bem bonitinha. Ela ficou em um tamanho menor do que as bramas maiores, mas ainda está em um tamanho bem bonito. Com esse rabinho lindo, empinadinho. Empinadinho, né. Já me perguntaram aqui, como a nossa amiga Dona Vera, perguntaram se eu não tinha o labirrude para poder fazer cruzamento e vender ovos. Ainda não temos. E como aqui meu espaço é reduzido, quem não conhece o nosso humilde criatório, é feito baias, a gente está aí no espaço já completo. Então, ainda não está nos planos dessa raça. Eu tenho duas raças aí em planejamento, para trazer para o nosso criatório. Faz parte de um sonho aí que eu tenho. Então, ali embaixo também tem alguns caipiras e as embrapas que estão aqui embaixo. E do outro lado também. Então, aqui é muito bacana. Eu falo que são duas felicidades maiores para o criador. O primeiro ovo. E depois desse ovo galado aqui, tirar os pintinhos, né. Depois que eu comecei a fazer pares, fazer baias férteis, começar a tirar pintinho é muito mais prazeroso do que vender ovos para consumo. Porque aqui você está vendendo vidas, né, entre aspas, né. Você está vendendo aqui uma oportunidade das pessoas tirarem raça. Porque nem todas as raças as pessoas têm. Por exemplo, aqui está o nosso horto, que está tomando banho de poeira, de serragem. Ainda não voltaram à postura. Aqui já estão nossas crianças que já nasceram aqui. Então, já é uma outra felicidade. Aqui também são crianças que nasceram aqui. Serão as próximas matrizes. Aqui já são nossas caipirinhas. Aqui são crianças que nasceram aqui também. Filhas dos nossos reprodutores. São próximas matrizes. Então, assim a gente vê as coisas crescerem, né. Lá são as Plymouth, Black, Plymouth e Roque e Barrada. São de outros criatórios. Em breve vão entrar em postura, né. Elas estão com cinco meses. Acredito que maio, né. Junho, julho. Julho pra frente já começam a postura. Então, se pra mim eu tive que trazer de longe, algumas pessoas também que se interessam acabam querendo levar pra sua cidade também. Então, a gente faz envio de ovos férteis, né. De algumas aves, assim como tem o gigante negro. A Brama Black tá entrando em postura, mas o galo ainda não vista fértil. Eu vou testar essa semana, como eu faço toda semana. Então, por isso me apaixonei por mais a parte de fazer a venda de ovos e também a venda de pintinhos, né. Eu achei muito bacana essa parte aí de, no caso, de reprodução. Falho quase que não sai a palavra. Então, gostaria aí de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Como eu disse, eu vou botar esses ovos pra chocar. E depois vamos ver aí como é que vai ficar. É sempre bom, cara, tirar os primeiros ovos pra vocês chocarem, tá. Até porque esse aqui é o primeiro ovo. A tendência é ficar pequeno, né. Ovos de primeira postura. Depois o próximo já dá uma melhorada. Porque a ave tá formando aí o ovo adulto, né. Então, vamos firmar aí. Elas estão comendo a raçãozinha que a gente faz aqui. Que é milho, soja e aminoável e sal e calcário. Vamos bater mais uma receita hoje. E vamos que vamos. Um vídeo simples, curto. Deixa eu agradecer a vocês aí que estão sempre com a gente. Que compartilham as ideias. E que torcem pra gente aí também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.